DJ Wilson, o mais brabo dos brabo dos brabo, porra Concorrência passa mal, peita pra ver o filho da puta Pra ficar sem peito, caralho, não tem jeito DJ Wilson Ai que vontade que tá, ai que vontade que tá Ai que vontade que tá, mulher, ai que vontade que tá Vou te botar, meu piroca, rolê, só tô feio com você, tô com o beza zentrada Vou te botar, meu piroca, rolê, só tô feio com você, tô com o beza zentrada Vou te botar, meu piroca, rolê, só tô feio com você, tô com o beza zentrada DJ Wilson, ai que vontade que tá, ai que vontade que tá Ai que vontade que tá, mulher, ai que vontade que tá Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma carne, toma, toma carne, toma, toma carne, toma Vou machucar essa piranha, toma carne, toma Toma carne, toma, toma carne, toma Vou machucar essa piranha Ela chega, fala, vale, fala, via, faz pose Faz cento no pinoco, gostoso, faz novinha de 14 Faz cento no pinoco, gostoso, faz novinha de 14 Faz cento no pinoco, gostoso, faz novinha de 14 A de 15 já quer arrebentada, a 16 tá ligado que quer 17 já faz neném, a 18 já vira mulher Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes Te bota, eu aceito, te tapa, eu aceito Te bota, eu aceito, te tapa, eu aceito Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes Brabo senhor Wilson, por favor DJ Wilson, o mais brabo dos brabo dos brabo, porra Concorrência passa mal, peita pra ver o filho da puta Pra ficar sem peito, caralho, não tem jeito DJ Wilson, ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá, mulher Ai que vontade que dá Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma, cara e toma Toma, cara e toma Toma, cara e toma Toma, cara e toma Toma, calma e toma Toma, calma e toma Toma, calma e toma Vou machucar essa piranha Ela chega, valeu, 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 faz pose Vai sentando no piroco gostoso, valeu 9 e a de 14 A de 15 já quer arrebentada 16, tá ligado o que quer? 17 já faz neném, a diz 18 já vira mulher Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes Se bota no acente, se taca numa ceste Se bota no acente, se taca numa ceste Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes Vamos senhor Wilson, por favor Carra... Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Certo